O imóvel é sagrado e é novo em as montanhas, com tudo eu vou dar o mesmo amor. Enquanto a chama dele todo dia te ver passar, tudo viverá ao teu lado, como o arco da promessa, do azul pintado pra durar. A abelha fazendo mel, vale o tempo queimou, a estrela caiu do céu, impedindo o que se pensou, o destino que se cumpriu, sentir o calor, ser todo. Todo dia é de viver pra ser o que for o ser todo. Sim, tudo amor é sagrado e o fruto do trabalho é mais sagrado, meu amor. A massa que faz o pão, vale a luz do teu suor, lembra o sono, é sagrado e alimenta o horizonte. E o tempo há cuidado de viver, que vão te proteger, no verão sair pra pescar, no autônomo te conhecer, primavera poder gostar. O destino de viver pra ser o que for o ser todo. O destino que se cumpriu, onde sentir o calor, ser todo. O destino que se cumpriu, onde sentir o calor, ser todo. O destino que se cumpriu, onde sentir o calor, ser todo. O destino que se cumpriu de sentir o calor e ser todo O destino que se cumpriu de sentir o calor